Ética e moral são dois termos geralmente confundidos. Por serem parecidos, muitas pessoas assumem que o significado seja o mesmo. Embora estejam relacionados, são termos que têm origem bem distinta. Por esse motivo, criei esse vídeo para ajudar você a entender a diferença entre ética e moral. O que é ética? A ética é um conjunto de conhecimentos que são extraídos da investigação do comportamento humano, ao tentar explicar as regras morais de uma forma racional e científica. Resumindo, ela é uma reflexão da moralidade. A ética nos ajuda a responder perguntas do tipo Eu quero, eu posso, eu devo. Se você chegou à conclusão que fazer fofoca não é legal, Você leva isso para o seu dia a dia e procura agir de forma ética. Alguns exemplos de condutas éticas Não prejudicar pessoas no ambiente de trabalho Respeitar as leis E ter tolerância religiosa Já a moral, ela é um conjunto de regras que são aplicadas ao cotidiano. É basicamente quando eu transformo a ética numa estrutura escrita E essas normas passam a ser aplicadas e usadas por todo cidadão Elas orientam o indivíduo, norteando suas ações e seu julgamento sobre o que é certo e errado Se muitas pessoas acreditam que fofocar não é legal Com o passar do tempo, esse ato entra num consenso geral E estabelece-se que falar dos outros, principalmente no ambiente de trabalho, é imoral Exemplos de moral Ajudar pessoas com necessidades Influência da religião nas condutas Imoralidade em ter mais de uma esposa no Brasil Enquanto em alguns países é moralmente aceito Agora vamos falar das diferenças entre ética e moral A palavra ética vem do grego etos Que significa jeito de ser, modo de ser e caráter Já a palavra moral é de origem latina e vem de morales Que tem como significado tudo o que é relativo aos costumes A finalidade da ética e da moral é muito semelhante Ambas contribuem para estabelecer as bases que guiam a conduta do homem E ensinam a melhor forma de agir e de se comportar dentro de uma sociedade Porém, o estudo da ética é voltado para compreender as ações do homem De acordo com os valores morais que orientam essas ações Além de buscar classificá-las como certas ou erradas Independente das práticas culturais Já a moral são os costumes, crenças, tabus e modos de pensar construídos por uma sociedade Sendo assim, podemos perceber que a ética tem mais a ver com a questão individual Enquanto a moral trabalha com o processo coletivo Agora, para facilitar o nosso entendimento Vejamos alguns exemplos de ética e moral Ajudar quem precisa Quando alguém lhe pede alguma ajuda financeira na rua Ou algum idoso lhe pede auxílio para atravessar a rua Você tem a opção de ajudar ou não Pela ética, você não seria obrigado a ajudar em nenhuma das situações Entretanto, a moral, por estar mais relacionada com os valores individuais Pode permitir com que reflita sobre aquela situação E ofereça a ajuda necessária Cometer atos ilícitos Esta é uma questão muito importante para ser refletida Dentro dos conceitos da moral e da ética Situações ilícitas, como roubar ou matar São, por lei, possíveis de punição E entendemos que, pela ética, seriam, então, uma atitude ilegal E, moralmente falando Não condizem com os bons valores e costumes da sociedade Portanto, cometer atos ilícitos, como roubar e matar São considerados, pela ética e pela moral Ações que possuem punição Sejam elas legais ou morais Jogar lixo na rua Este também é um exemplo onde a reflexão sobre a ética e a moral são postas em prática Se ao caminhar por uma via pública Uma pessoa estiver com alguma embalagem que pretenda se desfazer Pela ética, ela deve jogar essa embalagem no lixo Que seria o correto, inclusive, pela moral Entretanto, ela decide jogar a embalagem na via pública O que, pela ética, apesar de não ser uma atitude punitiva É tida como algo ruim Pois, além de sujar a rua, essa pessoa pode estar dando mau exemplo Para que os outros indivíduos possam vir a cometer este mesmo ato Num sentido mais amplo A finalidade das duas é muito semelhante Pois, tanto a ética quanto a moral São responsáveis por construir as bases que vão guiar a conduta do homem E a melhor forma de agir em sociedade Furar fila Outra questão que exemplifica a reflexão sobre a ética e a moral É a ação de furar filas em locais de atendimentos públicos Como bancos, restaurantes e etc O correto, pela ética, seria respeitar a ordem e aguardar a sua vez Entretanto, essa ação não é algo que implique grandes punições E uma pessoa pode cometer Se achar que esteja correto fazer isso Mesmo que moralmente não seja o mais correto E para finalizar, segundo o renomado Dr. Mário Sérgio Cortella Ética é tudo aquilo que você faz Quando os outros estão vendo E moral é tudo aquilo que você faz Quando ninguém está vendo E para finalizar, segundo o renomado Dr. Mário Sérgio Cortella E para finalizar, segundo o renomado Dr. Mário Sérgio Cortella